Esse texto é curtinho e ele deixa um monte de informações ao mesmo tempo e eu queria então começar melhorando um pouco como é que essas informações se conectam umas com as outras, para que a gente possa realmente cada vez mais ter melhor entendimento e também ter melhor aplicação na nossa vida, nas nossas histórias internas. Então, é importante que a gente perceba que o autor coloca a história da compulsão, a repetição, ou seja, uma vontade de repetir. E nós já vimos no passado, nos capítulos anteriores, quem não viu, por favor, dê uma olhadinha lá no canal, que as lives anteriores estão por lá. Então, é como se de alguma maneira a gente já soubesse de que toda vez que eu estou repetindo alguma coisa automaticamente, quem está funcionando é a parte mais primitiva do meu cérebro e ela responde a um pedido de economia de energia. Ou seja, o que é conhecido eu faço de novo, mesmo que seja ruim, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja inadequado, eu prefiro fazer uso daquele mecanismo, daquele processo neural, daquela sinapse neural. Por quê? Porque ela economiza a energia, ela gasta menos energia do meu sistema. E, portanto, essa homeostase, essa economia de energia, essa equalização de energia, ela me cria alguns problemas nessas horas. Que problemas? Ué, toda vez que, de alguma maneira, eu tenho uma repetição, pode ser que essas repetições não sejam coisas muito bem-vindas. E, portanto, nessas horas, essas repetições, elas se tornam inadequadas, desajustadas, elas perdem contexto com o que eu estou fazendo na minha vida. E o autor, quando joga uma outra história aqui, ele diz assim, mas existem respostas que são extremamente reativas. Ah, então, significa dizer que, de alguma maneira, além do fato da repetição, existe uma certa reatividade. E, algumas vezes, essa reatividade se torna muito extremada, muito intensa, muito impulsiva. E ele diz assim, nós já vimos também atrás que existem algumas, alguns aspectos da nossa neurologia, ficam impressos no nosso cérebro. E ele diz, essas impressões, que eu chamei de imprints, esses imprints, eles, de alguma maneira, quando acontecem, quando eles são associados a experiências experiências estressantes. E, quando essas experiências estressantes são repetidas anos a fio, são coisas que sempre acontecem, como as pessoas mais antigas aqui no grupo sabem de algumas coisas que eu já contei sobre a minha vida infantil. E que alguma coisa que sempre acontecia, por exemplo, era a saída do meu pai. O meu pai saía de casa e ele ficava fora. Então, é como se dissesse, nesses momentos, eu percebia a insegurança da minha mãe. Eu percebia, vamos dizer assim, o descontentamento da minha mãe. E, portanto, essas experiências repetidas de abandono do meu pai, de sumiço do meu pai, é claro que deixaram algumas marcas em mim. E essas repetições, quando elas acontecem de forma consistente, o que elas fazem? Elas criam novos circuitos neurais. Então, nós vimos nos encontros passados de que as impressões acontecem no cérebro do réptil, no reptiliano, mas nós não vimos ainda essas construções neurais novas. As construções neurais novas, elas são feitas no sistema límbico. E essas construções, elas reforçam o processo emocional reativo. É por isso que ele chama de respostas extremamente reativas. Porque elas estão agora adicionadas, não mais ao processo da homeostase apenas, que é do processo reptiliano, mas a elas está agora adicionada uma certa emoção. Está adicionado um certo movimento adicional, um impulso adicional, um empurrão adicional. E, portanto, essa repetição de anos a fio, como foi o caso que eu expliquei do meu pai, essas coisas criam novos circuitos que fazem com que nós nos tornemos, digamos assim, insensíveis àqueles acontecimentos, àquelas percepções, àquelas adequações de lugares similares na minha vida. Então, por exemplo, o desconforto do abandono do meu pai pode se transformar em uma insegurança de oferecer um trabalho profissional, por exemplo. Então, isso tudo faz com que eu, no meu caso, por exemplo, me tornasse extremamente sensível à data de entrega de coisas. Então, quando tinha um trabalho que tinha uma data de entrega, eu ficava extremamente ansioso. Por quê? Porque eu ia para aquele lugar de insegurança da minha mãe, ou seja, um lugar onde eu não sabia o que iria acontecer. E eu, então, os meus novos circuitos neurais faziam perigo. Você não vai conseguir, você vai ter um problema para frente. E isso, então, dispara o que nós chamamos de um gatilho. Ou seja, é como se eu desenvolvesse uma reação ampliada, um gatilho, um impulso que me leva a fazer uma coisa de uma forma quase que impensada. Na maioria das vezes, impensada mesmo. Como o autor coloca na observação dele, que ele percebeu numa viagem que o simples fato da oferta da filha de mudar o processo do trajeto da viagem fez com que a noite dele, os sonhos que ele teve na noite tenham sido sonhos de insegurança, de abandono, de uma repetição de que o navio ia embora e que eles iam ser deixados para trás em função da história pregressa da vida dele. Então, é importante que vocês percebam de que isso precisa ser visto. Isso precisa ser, digamos assim, percebido e ver onde que isso acontece na vida de vocês. Não necessariamente nos sonhos, mas nos trejeitos do dia a dia, nas maneiras pela qual vocês funcionam no dia a dia, pelas reações emocionais que vocês têm às coisas que vocês recebem do mundo, dos chefes, da família, dos filhos, dos irmãos. E, portanto, tudo isso tem informação terapêutica que pode ajudá-los a perceber como que o dano lá de trás continua impresso e como que ele funciona na vida de vocês para que vocês possam perceber que esses gatilhos estão prontos para disparar a compulsão, prontos para disparar o impulso, prontos para disparar a reação. Mas não necessariamente eles precisam fazê-lo. Ou seja, a partir do momento que eu percebo que isso está acontecendo, eu posso inventar uma maneira que desmonta essa bomba atômica que eu mesmo criei dentro do meu próprio cérebro. E eu vou contar para vocês como que eu faço num determinado caso desses. Eu tenho um sonho recursivo que acontece quase sempre quando eu me percebo em situações de data marcada. Toda vez que eu tenho uma data marcada, um exame médico, um trabalho a entregar, um cliente difícil a atender, alguma coisa desse tipo, eu percebo de que eu desenvolvo sonhos de dois tipos diferentes, mas que falam a mesma coisa para mim. Alguns de vocês sabem que eu gosto de alpinismo, adoro alpinismo, sou uma dessas pessoas que não tem medo de altura, anda em cima de corda, para cima e para baixo, e não tenho problemas para isso. Mas é claro que isso me leva para situações, toda vez que eu estava pendurado numa corda, os meus sentidos estavam todos a mil, estavam todos em perfeita cor, coordenação com o meu cérebro reptiliano. E, portanto, nesses lugares, eu agia de uma maneira extremamente racional e pensada para não colocar a minha vida em risco. No entanto, quando eu estou com uma data marcada, com alguma coisa importante para acontecer no dia seguinte, ou alguma coisa assim, eu me percebo tendo alguns sonhos que dizem que eu vou cair, que eu vou morrer, que eu não devia de ter feito aquilo, que eu não devia de ter sido tão descuidado, e que, portanto, eu agora estava numa situação que era um beco sem saída, e agora eu não tenho. Então, é como se fosse um pesadelo que diz, agora você não tem saída. Então, eu, ao perceber isso, ao perceber esse pesadelo que eu acabo acordando, eu inventei uma maneira de lidar com ele, e essa maneira faz com que eu consiga pegar no sono novamente e ter uma tranquilidade. Qual foi a maneira que eu fiz? Eu disse, ah, ok, eu percebi de onde vem essa insegurança. Eu percebi de onde vem essa insegurança e eu sei por que essa insegurança apareceu. Mas eu quero que você saiba a insegurança, que você está lidando com uma pessoa extremamente responsável e que essa pessoa extremamente responsável não vai se colocar numa situação tão complicada quanto essa que você inventou. E, portanto, você pode descansar sossegado de que existe uma outra parte minha que você ainda não conhece que está no comando e que você pode relaxar porque vai dar tudo certo. Essa parte é muito poderosa e ela vai conseguir dar conta da situação. Vocês podem estar achando que é uma historinha boba, mas a verdade é que toda vez que eu conto essa história para mim, eu pego no sono e durmo até o dia seguinte sem problema nenhum. Mas o que eu queria deixar para vocês, além da história de dizer o que eu posso fazer com isso, é que vocês percebam de que muito provavelmente vocês têm alguns trejeitos desses. E eu, então, queria convidá-los que vocês possam tentar fazer algumas perguntas em relação a esses aspectos se vocês tiverem algumas dúvidas, para que nós possamos ajudar vocês a descobrirem essas partes nossas, essas experiências estressantes que nós criamos, seja de um lado fantasioso, seja de um lado verdadeiro, para, de alguma maneira, encobrirmos situações pregressas, situações infantis, que não tinham soluções mesmo, mas que hoje têm. E que, portanto, quem sabe vocês podem inventar a própria historinha de vocês que mostra agora para vocês quem está no comando e não mais aquela criança indefesa que recebeu algumas coisas inadequadas da vida e do mundo. E que, portanto,